E aí pessoal, beleza? Galera é o seguinte, vou fazer esse vídeo aqui explicando para vocês como remover a conta do Google Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como excluir a conta, vocês vão perder o acesso, aquela conta não vai existir mais E remover galera, eu vou dar um exemplo, vamos supor, vocês estão querendo acessar essa conta do Google em outro aparelho E depois vocês vão querer remover do aparelho, você já acessou a conta, agora você quer remover daquele aparelho para ele não ter acesso mais a sua conta da Google O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no Gmail Nessa parte do lado esquerdo, da parte de cima do aparelho tem três risquinhos galera, vocês vão dar um clique Descer e vir até aqui em configurações Observe pessoal, que aqui vai mostrar os e-mails que eu tenho, Gmail na verdade Eu tenho vários, só que eu quero explicar para vocês como está removendo Vocês vão vir aqui do lado direito, tem três pontinhos Vamos clicar, gerenciar contas E pronto galera, agora você vai escolher o e-mail que você, o Gmail que você quer remover Ele vai estar removendo do aparelho, não excluindo tá pessoal Tipo, esse aparelho eu não vou conseguir mais ter acesso Mas o aparelho que eu usava, essa conta, eu vou estar usando normal Ok? Então eu vou acessar aqui o primeiro Logo abaixo está escrito remover conta Assim que você despertar galera, já era Vai remover nessa conta E o aparelho não vai ter mais acesso a essa conta, beleza? Então é isso aí galera, eu quis gravar esse vídeo explicando para vocês como está fazendo isso Que é bem simples tá Quem gostou deixa o like, se inscreva no canal E um forte abraço a todos